Emoção, satisfação de dever cumprido, união, amizade e coroação. Isso resume o nosso elenco. Fui privilegiado hoje de fazer o gol que nos garantiu o título. Mas o meu maior privilégio é fazer parte dessa instituição e de trabalhar com esses jogadores. E não me sinto mais especial de todos pelo fato de ter feito o gol. Eu me sinto feliz por poder dividir com esse grupo. Vestiário, campo e clube. Fui feliz de ter feito o gol que nos garantiu o título. Mas a minha alegria está em fazer parte desse elenco. Eu fui agraciado por Deus. Aliás, a minha vinda para o Santos foi a ordem de Deus. Para a gente ser líder, amigo, pastor. E honrar a camisa na profissão que o Japão eu tenho, que é jogar futebol. Título é sempre especial. Ano passado eu também fiz gol e levantei o troféu. Esse ano fiz gol e levantei o troféu. Para mim, o título é o único, é especial sempre. Não vejo diferença. Não porque tenha sido coroado hoje com o gol do título. A coroação é de um grupo honesto, trabalhador e amigo. Então, por isso, me sinto honrado. Obrigado, Santos TV. Obrigado, Santos. Obrigado, torcedores. Obrigado, companheiros. Bicampeão. Conseguimos.